Oi, bom dia! Alguns moradores se surpreenderam ao encontrar cocaína em algumas caixas de sabão em pó compradas em um mercadinho de bairro na zona leste de São Paulo. A suspeita da polícia é de que o sócio do mercado tem envolvimento com o tráfico de drogas. A polícia encontrou no mercado mais de 30 caixas de sabão em pó com drogas. De acordo com a polícia militar, 4 pessoas foram detidas e 80 quilos de cocaína foram apreendidos. O ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse ontem que o governo vai instalar mil radares para controle de velocidade nas rodovias administradas pela União. De acordo com o ministro, o número de radares faz parte de um acordo que o governo federal e o Ministério Público Federal fecharam para reduzir o número de pontos a ser monitorados. 20 milhões de crianças em todo o mundo não foram vacinadas contra doenças como o sarampo, a difiteria e o tétano em 2018. As informações foram divulgadas ontem pela Organização Mundial da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Para as agências, esse número equivale a mais de uma criança em cada 10 menores em todo o planeta. E olha só, entre vigor hoje a lista não me perturbe para as operações de telecomunicações. Os clientes incluídos nesse grupo não poderão ser objeto de ligações de telemarketing de empresas para a venda de serviços como pacote de telefonia, acesso à internet e TV paga. Se você quer fazer parte dessa lista, para não receber mais ligações, é só incluir o seu nome no site criado para a iniciativa. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse a nossa página do Portal Agora Mato Grosso. Tenha um bom dia e até amanhã! Tchau! Tchau!